Quando você me deixou, meu bem, me disse pra sempre, eu disse pra sempre. Quis morrer de sono, quase não peci, mas depois como era de costura, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai encontrar refeita, pode ver. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até reforçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, o que você diz, quero ver como suporta me ver, tão feliz. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de sono, quase enlouqueci, mas depois como era de costura, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai encontrar refeita, pode ver. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até reforçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver, tão feliz. Olhos nos olhos, quero ver como suporta me ver, tão feliz. Olhos nos olhos, quero ver como suporta me ver, tão feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.